O que você está aliado? O que você está aliado? A vida nossa é um vazio! Lelelele! Lelelele! Lelele! A regina de vieții de lei! O que você está aliado? O que você está aliado? O que você está aliado? Achei! Você está aliado a sua vida! Achei! Achei! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?